Oi, vamos conversar sobre a Shiroki. Tá na hora de fazer um vídeo explicativo sobre a situação, pra você estar informado. Eu sei que você tá aqui na Família Lobo, muitos estão aqui esperando ver upgrades e verem como é que anda a situação, o que rolou da transmissão, o que rolou dos problemas. Então, nesse vídeo aqui eu vou tentar consumar tudo o que tá rolando até o momento. Só que a questão é a seguinte, a gente tá planejando em fazer um relato muito mais completo lá no sobrevivencialismo, tá? Então, lá no sobrevivencialismo vai sair um episódio falando sobre a Shiroki, tudo que rolou, como que rolou, aquela coisa toda, de uma forma muito mais produzida. Hoje eu vou só contar a história pra você e vou te mostrar algumas fotos que o mecânico mandou pra poder explicar um pouco melhor a situação. Porque como eu disse, de nada adianta eu começar a criar toda essa novela pra vocês e não trazer o andamento dos episódios. Então, enquanto o nosso outro episódio, que vai ser lançado simultaneamente, tá renderizando, vamos conversar sobre a Shiroki XJ. Bom, vamos lá então. Talvez você esteja estranhando esse título quase que dramático, mas, enfim, sigamos. Vai ser uma conversa difícil. E vai ser difícil porque praticamente vai mostrar que eu rodei e que os caras mais bizonhos que ficavam falando Júlia, esse carro é uma bomba, sai fora, eles estavam certos. Mas não estavam certos necessariamente por conta do modelo. E sim porque eu fui capaz de comprar o carro mais zoado que existe no Brasil, basicamente. Eu confesso, vou trazer de uma forma bem honesta aqui, né? Eu fui enganado no processo de compra durante a Shiroki e eu descobri problemas que foram muito além da minha capacidade de analisar isso numa pré-venda. Até porque, vocês vão entender mais à frente na conversa, o que aconteceu? A gente basicamente teve o problema da transmissão, certo? Depois da transmissão aconteceram outras coisas que eu vou contar pra você. Mas todos esses problemas que eu vou contar pra você, eles seriam indetectáveis em um momento de análise de venda. Mesmo que eu levasse o carro pra um mecânico, esse mecânico não ia identificar esses problemas. Até porque, deixa eu explicar de uma forma bem simples. A Shiroki, ela tava arrumada o suficiente pra ocultar todos os problemas por um período longo o suficiente pra que o ex-dono se safasse da história. Essa é a realidade do negócio. O cara realmente me enganou de uma maneira absurda. Se foi a intenção dele, eu não sei. Se ele foi vítima do mecânico, eu não sei. Mas logo de cara, eu presumo que o negócio foi mal intencionado. Mas, deixa eu explicar a história do começo. Como você bem sabe, a Shiroki tava rodando, a transmissão parou de funcionar. A gente teve um vazamento de óleo. E a partir daí, a gente levou pra uma mecânica especializada em transmissão automática. Essa mecânica, ela basicamente foi muito interessante pra gente. Por quê? O cara que é dono da mecânica, ele trabalhou na fábrica da Jeep por mais de 10 anos. E ele trabalhou especificamente com os modelos Grand Cherokee e com a Cherokee Sport, que é a XJ. E durante esse processo, o cara aprendeu tudo. Ele trabalha com transmissão, com elétrica, com eletrônica, com a parte de motorização, com suspensão. Enfim, o cara faz tudo. Então, é um cara que se mostrou muito competente no trabalho. Então, a gente deixou o carro com ele lá. E ele começou, então, a trabalhar nessa transmissão. Ele tirou a transmissão pra fazer um diagnóstico do que havia acontecido. E o que aconteceu foi muito interessante. Aí você vai ver algumas cenas rápidas enquanto eu tô falando. O câmbio automático da Cherokee, ele é praticamente um... Ele é um osso duro. Ele não quebra por qualquer coisa. É um câmbio que, se for feita a manutenção preventiva a cada 30 mil quilômetros, ele dura uma vida, certo? Ele pode tranquilamente rodar, mesmo em situações de abuso, por muito tempo. E o câmbio da minha Cherokee é a prova disso. Por quê? Ao abrir a transmissão, ele se deparou com uma situação impressionante. O câmbio nunca tinha o óleo trocado. Nunca. O óleo nunca foi trocado desde que a Cherokee foi comprada em 1998. Isso pelos indícios que ele vê de saturação do óleo. O óleo já tava todo decomposto. Já tinha cozinhado. As peças internas da transmissão já estavam todas queimadas por conta daquele treco que nem era mais um óleo. Enfim, a Cherokee rodou o óleo de transmissão por 20 anos com a mesma situação. Uma coisa de louco. Então, realmente, só o fato dela rodar todo esse tempo já mostra que é um veículo que era muito resistente. Porque o abuso era ridículo. O que foi curioso, porque em mais outro momento aí eu também tomei na tarraqueta, né? Porque quando eu comprei ela, eu pedi pra um mecânico da região aqui trocar todos os óleos. Ele trocou o óleo de diferencial, supostamente trocou o óleo da transmissão e etc. Quando, na verdade, ele não fez isso. Então, esse problema teria sido evitado se o mecânico que eu paguei pra fazer o serviço de fato tinha feito. Por essas e outras que vem aquela regra de que a gente nunca pode deixar o carro na mão de quem não entende, né? Mas, enfim. Então, basicamente, esse foi o problema da transmissão, tá? A transmissão funcionou por muitos e muitos anos sem a manutenção adequada. E aí, naturalmente, em um determinado momento, ela parou de funcionar. O disco de torque dela, o disco de conversão, ele tem pequenas pastilhas. Essas pastilhas, elas se fundiram com o prato da transmissão. E isso foi bom, na verdade, porque ela simplesmente se soltou das engrenagens e parou de funcionar. Se ela tivesse continuado e quebrado enquanto ainda engatada nas transmissões, ela ia moer o sistema inteiro. Então, dos males, o menor. Nessa brincadeira aí, morreram mais ou menos 7 mil reais, tá? Só que, cara, por ser um cara... Eu sou um cara muito abençoado. Eu sou um cara que realmente fui sorteado na loteria por ter a vida que eu tenho, pela família que eu tenho, pelas pessoas que gostam da gente. E um apoiador do canal conseguiu arrecadar essa grana e mandar pra gente. Então, o cara pagou o conserto dessa transmissão pra gente. O que pra mim foi incrível, porque eu nunca... Eu não teria condições de pagar 7 mil pra arrumar esse conserto. Mas, o papo não termina aí. Quando ele tava terminando a transmissão, e a transmissão ficou um brinco, como você pode ver aí na foto, ele encontrou um vazamento na parte inferior do motor. E o cara falou, ó, Júlio, tem um vazamentinho aqui, eu posso selar melhor? Posso abrir a caixa, dar uma selada melhor pra esse vazamento parar? Eu falei, manda bala, né? Vai lá. Já que a gente tá no regaço, vamos fazer isso aí também. E aí, ele tirou a caixa e ele percebeu que o virabrequim, que é aquela peça toda tortinha, assim, que você tem no motor, ele tava marcado como se eu tivesse sofrido um desgaste. E isso chamou a atenção dele, porque, pô, essa peça não pode estar desgastada. E aí, ele falou, olha, Júlio, eu não sei o que tá rolando, mas esse motor aqui não está como deveria estar. E aí, ele me fez a cartada mestre. Ele falou assim, olha, eu vou ter que abrir esse motor, se você me autorizar, eu vou abrir esse motor pra ver o que que tem dentro dele. Só que o problema é que, se eu abrir e tiver algum problema, se o veículo estiver rodando com peças danificadas, eu não posso fechar com essas peças danificadas, porque o risco de quebrar tudo de vez é muito maior depois que você abre o sistema que já tá danificado. E aí, basicamente, eu fiquei naquela situação assim, putz, eu já tava com problema na transmissão, agora tem indícios de que tem problema no motor, né, é uma coisa de louco. E aí, eu falei, cara, abre, né, porque basicamente era, ou eu tiro ela da oficina assim mesmo e continuo rodando até o motor explodir, né, ou eu deixo ele abrir o motor e encaro a bicuda do negócio. Resumindo, ele abriu o motor e aí me mandou um orçamento muito saudável, muito legal, incrível, assim, um orçamento que foi, que eu poderia facilmente pagar num piscar de olhos, né. Enfim, como vocês podem ver, 11.800 reais o orçamento que ele mandou após a análise da situação toda. Ele começou a ver todas as peças que estavam danificadas e ele percebeu, cara, olha que loucura. Ele mandou o cabeçote pro raio laser, mandou, fez todos aqueles testes cabulosos que eu não sei muito bem como funcionam. E olha o que o cara descobriu. Ele descobriu que o cabeçote tava até com marcas de esmeril e ele tava usando válvulas de outro carro pra que ele pudesse rodar meio que maquiado. Tinha válvula que já tava caída, torta, pra dentro da câmara de combustão. E segundo ele, ele falou que foi um milagre de que esse carro não moeu o motor inteiro diante do que a gente fazia com ele. Ele realmente falou assim, olha, você teve muita sorte porque poderia ter sido muito pior. E aí você ia perder o motor inteiro, né. Mas basicamente o que aconteceu foi que esse motor já havia fervido, já havia sido refeito que nem a cara. Provavelmente o motor ferveu, o cara falou assim, olha, faz o seguinte, deixa esse motor rodando o suficientemente bem pra eu vender o veículo e passar pra frente essa bomba. E foi isso que aconteceu. Então não tinha como saber esse estado interno do motor se eu não tivesse aberto o motor. E ninguém vai abrir o motor antes de comprar um carro, né. Então basicamente foi essa a situação. Aí além disso ele também descobriu que o cabeçote já tava com algumas fissuras e de 11.800 subiu mais 2.500. Eu já tava basicamente pensando em pegar a Cherokee, colocar gasolina e tacar fogo, né. Vender pra desmanche e pagar de volta o apoiador que havia nos doado 7 mil reais pra arrumar essa transmissão. Mas enfim, aí o que aconteceu foi o mais incrível ainda. Como eu disse, eu sou um cara que é abençoado, né. Eu nem tenho... Existem coisas na vida que acontecem que você simplesmente não tem palavras pra agradecer. Essa é uma delas. Esse mesmo apoiador chegou e falou assim, Júlio, vamos resolver que tá aqui. Pau, depositou na nossa conta 15 mil reais pra resolver o problema da Cherokee. Você tem noção do que é um dia você achar que o carro dos seus sonhos, a sua paixão, vai ir pra um desmanche porque não compensa arrumar. E no dia seguinte um cara, né, um estranho, só porque gosta do seu trabalho, chegar e te doar uma quantia dessa, é surreal. Eu não consigo colocar em palavras a sensação que eu tenho. Dá vontade de falar, não, eu não posso aceitar. E o cara simplesmente insistiu, ele nem sequer quer que eu agradeça, né. Ele não quer que eu fale o nome dele, ele não quer nada em troca. Enfim, eu só tenho a agradecer pela vida que eu tenho, resumindo, né. E aí, essa é a situação atual. Então, na terça-feira agora, o mecânico tá partindo com... Ele vai levar o cabeçote lá pra Curitiba, no carro dele. Ele vai pra Curitiba, vai utilizar a retífica especializada pra fazer um negócio diferente lá, que eu não entendi muito bem. E ele volta então de Curitiba com esse cabeçote já pronto na quarta ou quinta-feira. E aí, ele começa a montagem do motor. Aí, a gente vai começar a filmá-la pro sobrevivencialismo também. Então, em resumo, a gente refez a transmissão automática, ela tá zero, tá. Essa transmissão, se feita a manutenção preventiva agora, a cada 30 mil quilômetros, segundo o mecânico, ela vai durar mais do que eu, tá. E o motor também vai estar zero, feito por um cara que sabe fazer um motor bem feito. Então, esse motor vai rodar pelo menos uns 600 mil quilômetros, sem dor de cabeça nenhuma. Então, o carro, ele tá basicamente pronto. Quando isso terminar, a gente vai ver como é que vai ficar a parte da elétrica. Porque ele falou também, óbvio, né, o carro era todo zoado, a elétrica tá um caos. E aí, ele vai mudar a parte elétrica também, vai, enfim, trocar chicote, as coisas todas, dependendo de quanto for, né. Porque, naturalmente, eu não posso confiar que eu vou receber mais doações, além das que eu já recebi. O carro já é mais do apoiador anônimo do que meu, né. Porque um carro que vale 25, o cara doou 22 mil, né. Então, é mais dele. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer nas próximas cenas. No momento atual, a gente tem a transmissão e o motor garantidos. O próximo passo é eu ver se, já que ela tá nessa função, eu dou um jeito pra me desdobrar e pagar a elétrica e a eletrônica. Que aí ele vai fazer toda a elétrica e a eletrônica. E, se um milagre acontecer e eu conseguir parcelar em várias vezes no cartão, a gente faz a parte baixa também. Que é trocar as cruzetas, as suspensões, os feixes de mola. Enfim, o carro vai sair dessa oficina, pelo menos é a pretensão, ele vai sair zero. Foi uma bomba, tá. Foi uma compra... Como posso dizer, eu não tinha como saber. Por exemplo, o sistema de arrefecimento, ele tava todo maquiado pra não mostrar a temperatura real do motor. Tava nesse nível, tá. Então, o carro, ele tava todo gambiarrado pra enganar quem comprasse esse veículo. Então, mesmo que eu levasse pra um mecânico, se eu levasse pra um mecânico qualquer, o cara não ia detectar esses problemas. Esse é o risco de você comprar um veículo como esse. Muitas vezes você encontra pessoas que fazem essas maldades, né. Mas, eu não sinto raiva, porque na vida, meu amigo, a que se faz, a que se paga. O que você semeia, você colhe, né. Então, eu tô bem tranquilo nesse sentido. Mas, eu queria contar essa história pra vocês. Então, basicamente, esse é o cenário que nós temos até um dado momento. É assim que a Cherokee está, é assim que as coisas estão rodando. Eu acho que ela vai ficar pronta, cara, só lá pelo meio de março, né. Imagina a minha ansiedade de pegar o carro dos meus sonhos e tirar ele zero da oficina. Nossa, cara. Vocês não têm noção da felicidade que isso me dá. Apesar dessa dor de cabeça absurda que esse problema deu, graças a essa doação absurda de um apoiador também, essa história toda vai terminar para melhor, né. E o veículo dos meus sonhos, o veículo que eu sempre quis ter, vai estar 100% pronto até, sei lá. Só vai faltar dar uns toquinhos nele e vamos levar pra uma exposição. Então, basicamente, é isso que está rolando. Eu espero que vocês possam acompanhar as próximas cenas, tá. A gente está pensando em criar uma série de preparação veicular lá no Sobrevencialismo. E a gente vai começar contando essa mesma história, mas de uma maneira mais estruturada. Com mais cenas, com mais vídeo, etc. Então, por isso que eu não queria queimar esse cartucho aqui também, beleza. Mas fica tranquilo, eu vou continuar atualizando vocês conforme o negócio for andando, tá bom? E vamos em frente, né. A gente aprende com os erros em vez de ficar ressentido e amargurado. Tchau!